Cheguei, gente! Tudo bem com vocês? Primeiro vídeo oficialmente, né, com o cabelo aí da nova cor. Confesso que eu tô amando essa nova cor. Quero saber a opinião de vocês também, apesar de já ter um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, deu uma escurecidinha. Deu até vontade de passar um batom vermelho, que fazia muito tempo que eu não passava por causa do cabelo rosa. Acho que brigava muito. E sim, gente, o vídeo de hoje, já que eu estou nessa fase de conhecer novos produtos, esse mês eu tô indicando bastante produto pra vocês, porque eu estou testando bastante produtos, né? Hoje eu vim mostrar pra vocês uma manteiga de cabelo, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Lembrando que só entra nesse canal o produto bom, né? Eu só indico o produto bom. A manteiga de hoje nós vamos usar juntos e vamos ver o resultado juntos, tá bom? Bom, gente, eu conto com a ajuda de vocês pra esse vídeo ter bastante like, tá bom? Pra ajudar nosso canal, pra ajudar a divulgar esse vídeo, tá? E eu espero vocês também nas minhas redes sociais, o meu Instagram. Eu sempre posto tudo por lá, a gente conversa mais, a gente fica mais íntimo. Então eu vou guardar vocês lá no meu Instagram, que é arroba Tami Slot. A gente fica muito mais íntimo lá e é muito mais legal, tá bom? Então eu vou esperar vocês. Bom, gente, o produtinho que eu vou indicar hoje é uma manteiga capilar, ou seja, serve super bem pra humectação. E dentro do cronograma capilar, ele entra em nutrição, tá bom? Dentro desse pote existem as manteigas de karité, cacau e manga. Então, gente, tem uma porção de manteiga maravilhosa aqui dentro, que vai fazer nosso cabelo ficar macio, brilhante, nutrido e muito molinho, que é o que eu amo e vocês já sabem. Isso aqui como humectação, meu bem, vocês não estão entendendo. A marca é a Labella Lys, tá? Como vocês podem ver aqui. E é um potão enorme, de 950 gramas. O cheiro é maravilhoso. O legal da máscara de hoje é que ela age no chuveiro. Aliás, se vocês entrarem no site, vocês vão ver que são produtos que agem no chuveiro, ou seja, a pessoa mais corrida da face da terra vai ter tempo de usar. Essa aqui também é uma que o efeito age entre 3 e 5 minutos, ou seja, você pode passar no banho. Nesse vídeo eu não vou passar no banho pra vocês poderem ver melhor aqui em frente à câmera, mas ela super funciona no banho, inclusive é feita pra isso, tá bom? Na embalagem também diz que ela pode entrar no cronograma com hidratação, porque ela também repõe bastante água, tá bom? Mas pra mim, como eu já testei e já usei, ela fez super o efeito de humectação, como também diz na embalagem. Então, eu gosto de usá-la como nutrição, tá bom? Mas ela também serve como uma hidratação super profunda. Enfim, gente, eu já sei que vocês estão curiosas pra saber do produto. Vamos aplicar ele no cabelo e ver se essa manteiga realmente funciona. Bora! Bom, gente, então eu lavei o meu cabelo só com shampoo, tá? Usei o shampoo de preferência de vocês. E aqui está o potão de manteiga, que é um imenso pote, né, gente? Isso aqui vai durar a vida inteira. E muito consistente, o que eu adoro, ó. Tanto que se eu virar pra baixo, na cara e na coragem, ele não cai, lembrando que ele está cheio, ele não está vazio. Então, ó, ele é super consistente, tá bom? Um cheirinho bem gostoso de doce. Hum, muito bom. E agora vamos aplicar no cabelo. A aplicação vocês já conhecem, ó. Coloquei aqui na mão, gente, é muito cheioso esse produto. E aí eu vou massagear e aplicar por todo o cabelo. Massageando bem, bem, bem. Certificando que todo o produto está sendo passado por todo o cantinho do cabelo. Gente, o cheiro é maraço. Vocês não têm noção. O cheiro é muito gostoso, ó. Então eu estou passando por todo o meu cabelo, tá bom? Vou fazer isso por todo ele e já venho. Bom, gente, apliquei por todo o meu cabelo. O produto deixou o cabelo bem molinho. Então mesmo com shampoo bem embaraçado no começo, eu passei e logo ficou bem molinho, tá bom? Então é uma coisa rápida que eu vou deixar cinco minutinhos e vou lá no chuveiro enxaguar e já venho. Bom, voltei, gente, com o cabelo enxaguado. Primeira coisa que eu preciso dizer sobre esse produto. Cheiroso demais. O cabelo está um cheiro muito bom, um perfume bem gostoso. E tipo assim, você balança o cabelo, você sente o perfume do cabelo. Sério. Agora a qualidade do cabelo. Está muito macio, ó. Eu passo o dedo assim, ele nem trava, tá vendo? Ele só cai, ó. Está muito gostoso, muito macio. Na embalagem diz para finalizar o cabelo como de costume. Então se você faz chapinha, secador, escova, faça. Eu vou finalizar o meu cabelo como eu estou finalizando ultimamente e já venho para mostrar o resultado para vocês, tá bom? Mas com ele molhado já está maravilhoso. Bom, gente, voltei com o cabelo finalizado, seco e com a cara mais digna para aparecer para vocês aqui, não é mesmo? E o resultado foi esse. Deixou meu cabelo muito brilhante. Deixou meu cabelo bem soltinho. Achei maravilhoso. Meu cabelo adora manteiga, meu cabelo adora óleo. Então ficou maravilhoso. Olha o brilho que está nesse azul, meu bem. Olha só. Gostei muito. Aos poucos meu cabelo está voltando o formato. Lembrando que essa hidratação serve para qualquer tipo de cabelo. Liso, cacheado, crespo, alisado, enfim. Qualquer tipo de cabelo, tá bom? Eu gostei muito da cor nova porque eu achei que deu mais brilho para o meu cabelo e essa hidratação já ajudou muito mais, sério. Super aprovada por mim, tá bom? Comentem aqui embaixo se vocês vão testar, se já testaram. Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham aqui, ó, do meu cabelo. Hein, hein, hein? Então é isso, gente, linda da minha vida. Mais uma indicação de produto para vocês, tá? Aprovado por mim. Usem a Buse desse potão maravilhoso. Um super beijo e até o próximo vídeo.